Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino. Neste vídeo, eu quero responder algumas perguntas. Quanto tempo você pode usar omeprazol ou pantoprazol? E se é verdade que o uso desses medicamentos causam muitos danos para o organismo? Antes de começar esse interessante vídeo, eu quero te convidar para fazer parte do nosso grupo do Telegram, que o nome é Dr. Fernando Lemos. É gratuito, na descrição do vídeo aqui embaixo, se você clicar, você vai ser lançado para este grupo, que eu dou dicas exclusivas do dia a dia de meus pacientes, orientações sobre medicamentos, algumas curiosidades em relação à parte digestiva, à parte alimentar e assuntos diversos. E, obviamente, se você não me segue no Instagram, é dr.fernandolemos, dr.fernandolemos. Também eu trago informações exclusivas no Instagram e a maioria das perguntas e respostas eu dou lá pelo Instagram. E, obviamente, se você não faz parte da nossa família Planeta Intestino, se inscreva no canal. Diga onde está inscrito aqui, clica ali. Muitas pessoas gostam dos nossos vídeos, compartilham, assistem, mas não são inscritos. Se inscreva. Dá um like, que o like é muito importante para nós podermos continuar com esse canal aqui. E faça parte da nossa comunidade. Vamos lá. Depois de muitos e muitos pedidos sobre o uso de omeprazol, pantoprazol, e eu já estendo que é a mesma coisa de usar. Omeprazol, pantoprazol, exomeprazol, rabeprazol, lanzoprazol, dexlanzoprazol. Todos esses óis da vida que você já utilizou ou utiliza é em relação a esse vídeo que nós estamos falando. Eu citei omeprazol e pantoprazol porque são os mais conhecidos, os mais vendidos. No Brasil, esses medicamentos, especificamente o omeprazol, chegou no início da década de 90. E chegou aqui para tratar e realmente revolucionou o tratamento de problemas de refluxo, esofagite, gastrite, erosão gástrica, úlcera gástrica, duodenites. Então, foi uma revolução, tanto que antigamente a maioria desses problemas, por exemplo, de úlcera, que causava estreitamento na saída do estômago, tinha que ser feito cirurgias. Quantas cirurgias eu, na minha época de residência médica, há 20 anos atrás, nós tínhamos que fazer algumas cirurgias ainda derivado de pacientes que não tinham nenhuma proteção no seu estômago e tinham esses sintomas e acabaram precisando fazer cirurgias radicais. De tirar um segmento do estômago, fazer uma anastomose, que é uma emenda do intestino fino com o estômago, técnicas que nós chamamos BioRot 1 ou BioRot 2, que isso aí obviamente não interessa aqui. Que eu estou falando para pessoas leigas, mesmo tendo muitos médicos que nos acompanham, o meu objetivo é falar a linguagem mais fácil do teu entendimento. Então, ele foi um medicamento revolucionário indiscutível. Ele é importante, chama-se Bloqueadores da Bomba de Prótons, todos esses óis da vida que eu citei aqui, eles fazem parte desta família, que nós chamamos Bloqueadores da Bomba de Prótons, que é a bomba de prótons, na verdade, que produz acidez no estômago. Muito bem, só que o que aconteceu? A maioria das pessoas que acabaram conhecendo essa medicação, observaram o seguinte, que usando eles, muitas vezes não precisavam mudar o seu estilo de vida. Por exemplo, obesidade, nós sabemos que causa refluxo, aumenta a pressão intraabdominal, isso aí pressiona o estômago, retorna ácido para o esôfago e causa refluxo. O uso de excesso de açúcar, doces, alimentos processados, fast foods, embutidos, salame, linguiça, salsichão, peito de peru, bebida de álcool em excesso, ou álcool de qualquer categoria em excesso, tudo isso causa problema gástrico, problema esofágico, problema do adrenal. Então, o que as pessoas faziam? Eu vou continuar com esses meus hábitos errados do dia a dia e vou tomar um meprazol, vou tomar um pontoprazol, vou tomar um exomeprazol, vou tomar, mais atualmente, um dexlanzoprazol, ou um lanzoprazol, ou um rabeprazol. E, na verdade, aí começou o uso indiscriminado, sem orientação médica, porque logo foi lançada a orientação, você prescreve por 4, 6, até 8 semanas, depois suspende e observa, fazer esse controle, obviamente, com a endoscopia. Então, só que essa orientação e esse uso abusivo não é só no Brasil, é no mundo todo. Hoje em dia é difícil você perguntar para alguma pessoa, você já tomou o meprazol? E a pessoa disser, não, a imensa maioria vai dizer que em alguma época da vida já usou este protetor gástrico, ou estes protetores gástricos, como nós conhecemos. E, na verdade, o que causa, quais são os problemas do uso prolongado? Pessoas que usam 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Eu tenho pacientes no meu consultório, muitos, que dizem, doutor, eu já uso há 20 anos o meprazol. Outros dizem, desde que chegou no Brasil, na década de 90, ou seja, há 30 anos, eu utilizo um meprazol, um pontoprazol. Quais são os verdadeiros problemas? Vamos entender algumas coisas e eu já vou dizer para você aqui. Eu vou dar a minha opinião como especialista. Por mais que muitas pessoas, muitos médicos, muitos bioquímicos, muitas pessoas da área da saúde, da enfermagem, vão se chocar com o que eu vou dizer, mas eu vou dar a minha opinião. Quem faz parte da nossa família aqui, Planeta Teixino, sabe que eu não fico em cima do muro. Várias coisas já tiveram controvérsias com outros médicos, com outros canais do YouTube, com outros canais de outras redes sociais, porque, na verdade, muitos falam o que, na verdade, o povo quer ouvir, o que dá mídia. E aqui nós temos uma obrigação social e pública, como nós já estamos nos cinco continentes do mundo, eu falo exatamente o que tem comprovação científica misturado com a minha experiência profissional de atender pacientes o dia todo, de fazer cirurgias e exames toda semana, num número muito elevado de pacientes. Vamos lá. O estômago, ele é muito ácido. O pH do estômago, que é o que mede o nível de acidez, ele é bem baixo. Lembrando que 7 é neutro, né? O estômago varia entre 1,5 a 2 o pH. É muito ácido. E quando a pessoa tem alguma gastrite, alguma ulça, acredita que esse pH consegue baixar mais aí. Então, é uma acidez muito, muito grande. E, na verdade, o que gera essa acidez é o ácido clorídrico e os sucos gástricos, né? Então, é um salão de suco gástrico, para englobar todos os elementos que fazem parte, mas o mais conhecido, o mais famoso é o famoso HCL, que é o ácido clorídrico. Vamos lá. Primeiramente, quando você ingere vitamina B12, e geralmente a vitamina B12, ela vem de alimentos ingeridos. Por exemplo, leites, carnes, bife de fígado, ovos, leite, cereais, salmão, atum, outros tipos de peixes. Ela precisa de um mínimo de acidez no estômago para ser absorvida. E você sabe quando usa o meprazol, o pantoprazol, o exomeprazol e todos os derivados. O que acontece com essa acidez? Diminui. E pessoas que usam durante muito, 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 muito tempo, essa acidez fica minúscula. Chegando ao estômago a ficar quase neutro, até básico. Ou seja, acaba com a acidez. Se o meprazol ou o pantoprazol é um bloqueador de ácido, se você usar em excesso, você vai tirar a acidez. E nós sabemos que a vitamina B12 precisa de um pouquinho, pelo menos, de acidez para ser absorvida. E se não for absorvida, o que vai causar? Pode dar anemia, porque diminui a produção dos glóbulos vermelhos. E problemas, principalmente no sistema nervoso central. Onde a vitamina B12, ela é envolvida em muitos processos cerebrais. E aí está envolvida com perda de memória, também com demências. Muitas pessoas chamavam de Alzheimer precoce, que são coisas diferentes, né? Eu não sou neurologista, neurocirurgião, mas muitas pessoas acham que é tudo igual. E na verdade, não é. E na verdade, então, a deficiência grave de vitamina B12 pode causar essa série de coisas. Então, começar a incriminar. Se usar demais o meprazol ou o pantoprazol, vai diminuir a absorção da vitamina B12. E as pessoas podem acabar tendo anemia. E até mesmo a demência, perda de memória, com o passar do tempo. A outra coisa que foi incriminada foi a dificuldade de absorver magnésio. Que também tem muito pouca acidez, o magnésio não é absorvido. E nós sabemos, hoje em dia, que o magnésio intracelular, que não se consegue dosar pelo exame de sangue, ele é muito importante para a imunidade. Pessoas com magnésio abaixo têm gripe, têm resfriado. Nesses tempos de pandemia, de coronavírus, nós temos que estar com essa imunidade muito, muito boa. Isso pode causar câimbras em excesso. Tem um vídeo que eu falo sobre cloreto de magnésio. Digita no YouTube. Cloreto de magnésio, doutor Fernando Lemos. Você vai se surpreender que eu vou explicar qual é a importância do magnésio e qual o magnésio que eu uso e qual que eu recomendo. Porque são vários tipos de magnésio que tem ali. Então, se você não tiver acidez no estômago, tomando excesso desses protetores gástricos, vai diminuir a absorção do magnésio. Outra coisa, em querida, e também pensada. Se você tiver pouca acidez em teu estômago, por uso dessas medicações, ameprazol, pontoprazol, pode interferir na absorção do cálcio. E com isso, piorar a osteoporose. Principalmente em mulheres pós-menopausa, que geralmente têm uma doença para ter uma osteopenia, que é um nível antes da osteoporose. E também, um outro detalhe, é que um estudo de Hong Kong, juntamente com a University of London, da Inglaterra, em 2017, publicaram um estudo mostrando que pessoas que usavam o meprazol mais que um ano, um ano e meio, tinham o risco de 2,4 vezes maior de ter câncer gástrico. Então, começou um alarde no mundo todo. Olha, usar o meprazol, o pontoprazol, vai causar anemia, vai causar demência, eu vou ficar esquecido, o meu magnésio vai lá para baixo, eu vou ter osteoporose, eu vou ter câncer no estômago. Então, começou um grande gigantesco alvoroço. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a grande realidade, a grande realidade, com a minha experiência e com muitos outros colegas que nós acabamos conversando, temos até grupos de WhatsApp do Brasil e do mundo todo, médicos que tratam com a parte digestiva, é que tudo isso aí que foi citado é possível sim, mas são eventos incomuns. Então, não fica com essa ideia de que você está usando o meprazol, o pontoprazol, você vai ter câncer no estômago, ou você vai ter demência, ou você vai ter perda de memória, ou você vai ter osteoporose por causa do uso do meprazol, o pontoprazol. Inclusive, esse estudo de Hong Kong, junto com a Universidade de Londres, foi muito questionado que vários fatores não foram analisados. Então, eles incriminaram o meprazol, o pontoprazol com câncer gástrico e, na verdade, não foi um estudo muito bem delineado, que é o termo que nós utilizamos. Se você vem perguntar aí para mim, Tor Fernando Lemos, qual é o grande problema mesmo do uso crônico desses protetores gástricos? Vocês querem saber a minha opinião? É que, na verdade, o suco gástrico, com o pH baixo, o ácido clorídrico, ele mata muitas bactérias que vêm com a alimentação e mesmo com a saliva. E quando você diminui muito essa acidez, vai bactérias maléficas para parte do intestino delgado e intestino grosso. E aí causa uma coisa da minha especialidade, que a gente fala muito, que é a disbiose, que são que as pessoas que têm aquela alteração da flora intestinal, têm mais bactérias ruins do que boas, aí pode causar uma série de problemas. Por exemplo, a pessoa acaba tendo muitos gases, tendo dores de cabeça, outras têm dores abdominais, eventualmente alguns têm diarreia. E isso, sim, é o que eu tenho observado mais na minha prática diária com pessoas que utilizam, a longo prazo, estes protetores gástricos. Então, antes que vocês coloquem palavras na minha boca, antes de vocês compartilharem esse vídeo, que eu quero que vocês compartilhem, nós temos que alcançar o Brasil e o mundo todo, e com o teu compartilhamento, eu sei que nós podemos alcançar muitas pessoas e beneficiar muitas pessoas. Mas antes que coloquem palavras na minha boca, de pegarem um texto fora de contexto, vocês podem perguntar para mim, então, eu estou falando, lemos, o senhor está nos orientando que pode usar à vontade omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, exomeprazol, dexlanzoprazol? Não. Em hipótese alguma. Para os meus pacientes, eu dou um tempo limitado e digo, pare. Se for voltar a usar, entre em contato comigo. Então, eu não recomendo o uso a longo prazo. Eu não recomendo. Mas também, eu não aceito esse tipo de terror que muitos médicos estão fazendo com os pacientes que utilizam, dizendo, olha, se tu usar há muito tempo, te prepara que tu vai ter demência, Alzheimer, perder memória, câncer no teu estômago, problema de osteoporose. Não é bem assim. Como eu também sei, eu como sou médico que atendo muita gente, tem muita gente em rede social que só tem teoria. e não tem prática nenhuma. Que não conseguem ficar sem esses protetores gastos. Talvez você está ouvindo e dizendo, mas doutor, eu não consigo ficar sem essa medicação. Se eu paro agora, eu estou dependente. O que eu faço? Eu já mudei todos os meus hábitos alimentares, perdi peso, parei de beber. Mas eu preciso utilizar, pelo menos você que está nessa lista, eu te dou dois conselhos. Primeiro, use a mínima dose possível. Por exemplo, está usando um pantoprazol de 40 miligramas? Tenta baixar para 20. Está usando um omeprazol, um pantoprazol de 40? Também baixar para 20. Está usando um dexlanzoprazol, que, por exemplo, é o dexilante de 60? Baixe para 30. Está usando um nexium, um ézio, um gaezo, um esomex, que é tudo o esomeprazol de 40? Baixe para 20. Usa a mínima dose possível. E o ideal é fazer uma coisa que eu uso, faço muito com meus pacientes. Use no máximo 90 dias e tenta parar de 30 a 60 dias sem utilizar. E nesse período que eu fico sem utilizar, se eu tiver sintomas, aí usa alguma coisa mais simples. Tipo o quê? Tipo uma famotidina, tipo um sucrafilme, tipo um milântapos, tipo um hidróxido de alumínio. Não todos os dias. Mas tenta deixar o teu estômago mais ou menos uns 30, 45, 60 dias sem algum protetor no teu estômago. Para ele poder adquirir aquela acidez e talvez restabelecer essas vitaminas, esses minerais que têm que serem bem absorvidos. Essa é a minha indicação. O que eu não quero é esse terror. Ah, doutor, eu vou ter câncer porque eu uso o neprasol. Semana que passou, agora eu tive acho que uns 4, 5 pacientes com esse terror me dizendo isso. E na verdade, não é bem assim. Se você puder usar um tempo determinado e parar, perfeito, maravilha, é o correto. Mas se você não conseguir 90 dias, pare 30, 45, 60 dias para depois voltar a usar e usar uma dose bem baixinha. Isso é coerência. Pessoal, compartilha esse vídeo. Não esqueça, aqui embaixo está um grupo do Telegram. Vai lá, esteja conosco, Instagram, dr.ferrandolemos e faça uma coisinha antes de acabar o vídeo. Dá o like aqui. Não custa nada para você e para o nosso canal. É muito importante. Ok? Um abraço a todos e até um próximo vídeo.